Agora fodeou. Nossa, velho, isso é uma perna. Para humanos, o conector seria arriscado demais. São os guarda-costas pessoais do Doutor Setienove que o protegem. As gêmeas bailarinas? O jeito que elas se mexem, sem... E aqui tá a sua perna. Faz seu auto-reparo aí. Tecnologia bacana. É que pariu. Ai, tem... Quê? Dez lugares ainda? Quatro lugares? Três lugares. Dez lugares. Dez... Dez... Complementos. Dez lugares. Oh, seu arrombadinho! Não esquece, eu já matei todo mundo. Ah não, mano, calma aí, não é que não, eu preciso de coisa. Cadê a Nora, mano? Não era ali? Não era lá embaixo, não, sou imbecil. Ah, tá fechado. Ah, velho fodeou, eu tô sem munição. Ah, velho fodeou. Ah, qual é a pegadinha? Por que não conseguimos localizar o módulo? Infelizmente, eu não consigo ajudá-lo. Há algum tipo de interferência neste andar. Possíveis fontes de interferência incluem um escudo eletromagnético ou a presença de um objeto grande e alongado. Um objeto grande e alongado? Que estranho. Um objeto grande e alongado. Um objeto grande e alongado. Um objeto grande e alongado. Um objeto grande e alongado, mesmo no resto das지를 maus. hã? Ai, eu odeio. Nossa, tá certinho. Só precisava mudar a escor. Eu sou muito foda. Eita, tem uma desgraçona aqui. E várias desgraçinhas. Ai, caralho. Caralho, desgraçona, mano. Eita, tem uma desgraçona. o que é isso um jogo infantil é uma chave de enigma legal para que serve a nossa que ninguém teve algum tipo de processo e o ô 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 mas que porra charles foi esse processo que eu tivei e aí mas que porra você tá fazendo caralho o que pariu charles e abrigado e valeu mano seu filho da puta metálico você me assustou para cacete essa foi por pouco tanto faz eu peguei o braço parece ser o certo vamos adeus e ora ora o monstro que você é feito o caralho caralho o o o o o o o o o mano se eu morrer pra esses bichos eu vou ficar tão puta velho e na vida mano eu vou morrer pra eles eu não acredito nisso que porra é essa mano e que tá vindo um monte deles foi você que pediu paralho mano na moral deus esse robô do caralho velho eu não quero nunca mais porra charles porque o chefe tirou os verdadeiros conectores beta da comissão estavam com e não exatamente o doutor 79 não estava convencido de que autoridade discricionária era algo necessário dentro do coletivo então o chefe queria igualdade mas o plano de maltovio fez mudar de ideia talvez gabarada major como assim talvez o doutor 79 queria igualdade não há dúvidas sobre isso mas entenda que o conector alfa já existia desde o início talvez o chefe não planejasse usar o poder do conector alfa e se ele só precisasse dele para lançar o coletivo é possível que seja isso né e aí e aí e aí o que é isso a não o canister não o que é isso a não a a a a a a a a e aí e o o o o o e o e o eu não aguento mais tá normal ainda mas gente vai ser um difícil o ano você me assustou para eu peguei o braço não que porra é essa o tamanho eu peguei um cânister não é que o lugar maravilhoso e aqui ó o 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 Tá, o primeiro braço foi Pronto, checkpoint Mano, eu preciso achar o menino Eu preciso achar a Nora, mano Será que dá pra voltar? Nossa, mas nem fudendo Nossa, mas nem fudendo Ué O que foi essa? Beleza Porra, chato por um caralho, mano Ai, ai O que é isso? Localização, andar Pavlov É, tem como ser mais específica? Ai, isso é péssimo Está mergulhado em alguma coisa quente e grudenta Ai, minha nossa É polímero vermelho Que nojo E o que isso significa? Sinto muito, querido camarada São os únicos dados que eu tenho Espero que tenha conseguido ajudá-lo Ajudou bastante Selecione o procedimento Caralho, graças a Deus, mano Cadê meu depósito? Tira essa merda aqui Tira isso aqui Fria, estudo, foda-se Bicha, que susto Do nada notificou o negócio de conquista Achei que tinha sido Hacado Selecione o procedimento Pô, nem dá pra pegar isso aqui Ver se aí é um mobum Estoura, vida e esquiva Tem que pegar isso aqui Eu nem precisava, né? Eu tô cheio disso aqui, né? Ah, não Eu preciso far com ele, né? Selecione o procedimento desejado Não dá pra... Não dá Não dá pra pegar isso aqui Bom dia, rei Como você tá, mano? Mano, eu não peguei isso aqui Uma cacetada de vezes já Porra Maior dano ao robô Aumenta dano Maior cadência de tiro Aumenta dano Calma aí Isso aqui Ah, não Isso aqui é melhor Pronto Então, o que vai acontecer? É, eu Tô aí Tô aí Sabe Correndo atrás de uma psicóloga E tu? Ah, tô bem, mano Terapeuta, né? Hum, acelera a recarga do choque Pega isso aqui Isso aqui é bom P哈囉, pê, 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 pê! Tão, pê, 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 pê! Tá Vida revertida em energia Tá É isso aí Ah não Tem que estar dois juntos É verdade Não, mas aí é foda, né Não é foda, né? Que porceta É extremamente perigoso Pode crer, já vi essa porra antes E é claro que o braço arrancado tá ali também Por que não podia estar num outro canto qualquer? Caralho, ele é imune Meu Deus Que isso? 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 Desgraça Ai, meu cozinho Pede de mim, demônio Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vai ser um pouco Vai ser um pouco Vai ser um pouco Fica aí Fica aí, quieto Sai, eu tô presa Caralho Eu tenho que salvar Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Meu Deus Fica aí Nossa, que grosso Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Fica aí 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 Carniça, defumada. Cadê a desgraça da saída? É subterrâneo ou algo do tipo? Carniça. Caralho de asa. Como vou achar a cabeça? Você precisa entrar no Salão Ícaro. Está localizado no segundo andar. E cadê a entrada? Infelizmente, não tenho essa informação. Ficam tudo bagunçado depois da avaria. Não me diga. Já pensou em energizar o Bermuda? E isso vai ajudar em quê? Eu não sei. É só uma sugestão. Não custa nada tentar, acho. Não é como se tivéssemos um monte de opção. Onde fica a sala de energia da China? Lá em cima. Ótimo. Então vamos perder contato. Exatamente o que eu queria. Vem cá! Luzes apagadas. Morre não? Seu merdinha.